Você é o tipo de pessoa que tem mil ideias pipocando na cabeça, mas uma imensa dificuldade de colocá-las em prática? Ou que começa cursos de uma infinidade de coisas, mas não consegue concluir nada? Se liga, que esse programa é pra você! Menina Batrila Bom, minha gente! Vamos falar que a pauta de hoje é mil ideias, nenhuma iniciativa. Quem começa? Vamos lá! Me viu ideias! Começamos por qual das ideias? Eu acho que antes é só legal a gente explicar pro pessoal que iniciativa é justamente o ato de você iniciar alguma coisa. E um neologismo muito bacana é o termo acabativa, que é justamente as pessoas que conseguem concluir muitas coisas, projetos, muitas vezes que não são iniciados por elas, mas que têm essa habilidade. E dentro do empreendedorismo a gente tem tanto o perfil dos acabativos, quanto os iniciativos. Iniciativos ou iniciativos? Iniciativos para fazer iniciativas, exatamente. E aí é legal, porque são três perfis, né? Os empreendedores, que são as pessoas que iniciam e concluem, pra você ser um empreendedor você precisa começar e concluir algo. Os iniciativos, aquelas pessoas que começam, mas tem muita dificuldade de fazer aquilo realmente ser concluído. E os acabativos, que só concluem ou pegam as ideias ali no meio e vão concluindo. O que vocês acham disso? Vocês conhecem pessoas assim? Isso já aconteceu? Eu já fui da iniciativa só. Trabalharam com pessoas assim? Eu já fui muito tempo só da iniciativa. Nível fui avaliada assim numa empresa que eu trabalhei, sabe? Tinha muitas ideias. Nossa, e até a pessoa que fez o teste nem falou, nossa, isso é ótimo pra áreas de inovação. O que eu fiz foi trabalhar com inovação. Porque era um lugar onde eu podia dar o meu melhor naquela história do vamos focar no que a gente faz melhor, né? Focando que é bom. E aí eu fui pra uma área de inovação onde eu podia coordenar as pessoas que tinham a acabativa. Então eu peguei essa minha... Então você tinha as ideias, colocava elas na roda e a galera... E a galera fazia. É que eu acho que é bom a gente lembrar também que empresa não é uma ideia. É um fluxo de caixa positivo. Se não tem as duas pessoas, ou a pessoa ela mesma começa e termina, ou uma pessoa começa e outra termina. Daí sim a gente tem uma empresa. Mas só a ideia não é uma empresa. E geralmente no início do empreendimento, você por ser a única pessoa, você precisa ter a ideia e colocar ela pra rodar. Porque enquanto a gente não tem um time que vai fazer essas acabativas, a gente que tem que ir lá e fazer essas acabativas. Mas você viveu muito com isso nas suas consultorias, né? Acho que muita gente chega pra você com muita coisa e com muita dificuldade de colocar em prática. Ou que começam muitas coisas e não conseguem concluir. Como é que você avalia isso, Gabi? É, eu trabalho com muitos empreendedores e muitos empreendedores multipotenciais, né? Que tem várias ideias, várias iniciativas, mas por uma série de questões, e podem existir várias, elas travam no meio do caminho. Pode ser pelo volume de informação, pode ser pela falta de recurso, pode ser pelo perfeccionismo, pode ser a procrastinação que tá pegando, e a procrastinação tá relacionada também ao perfeccionismo. Então, a gente tem que averiguar lá na raiz da empresa mesmo, primeiro pra saber se a pessoa dá conta de todas essas ideias, porque às vezes, se a gente colocar numa linha do tempo, nem tem tempo suficiente pra realizar todas as ideias. De tempo, de dia, será que eu tô lá, Gabi? Então, assim, às vezes você não tem nem espaço pra executar essas ideias, porque dentro do nosso negócio, a gente tem aquele tipo de atividades que são recorrentes, que a gente precisa fazer pro negócio rodar. Fluxo de caixa, pagamento de nota, atendimento de cliente e tudo mais. E tem aquele espaço onde a gente lida com os projetos novos. Porque o projeto, ele precisa de um tempinho até ele entrar no fluxo. Essa é uma pergunta que muita gente me faz, até porque quatro empresas, né, agora com meninas quatro, as pessoas sempre me perguntam, ah, mas como você consegue? Não dá pra dar o mesmo peso pra todas as empresas. Eu acho que tem essa pressão também com multipotenciais, achando que você vai conseguir pegar ali e dividir, vamos supor. Você tem quatro empresas, 25% pra cada uma, não é assim que funciona. Então, algumas, você vai dedicar mais tempo a ter novas ideias e colocar outras coisas em prática. Outras empresas, não. Então, e também saber que às vezes você tem muita ideia, vocês sabem como é que eu sou e eu abro mão. Às vezes eu falo, bom, isso aqui não. E às vezes, em algum momento, perceber que aquela empresa não tá fazendo mais sentido e também abrir mão e também desapegar e abrir uma nova. Eu acho que isso também é importante. Acho que as pessoas ficam muito apegadas também nas ideias e não querem, querem ficar com todas as empresas. E eu acho que tem uma outra coisa, até, né, quem me acompanha, assim, às vezes em casa, sabe, da parede maravilhosa de post-its que eu construí com a Gabi. E eu precisei da Gabi exatamente por ter esse perfil de iniciadora e não de acabadora, né. Então, eu precisei desse mapeamento pra acabar. Só que me chama atenção também o que acontece, né. Tô lá fazendo, dando meu curso, aparece a parede de Gabi. Ou alguém vê e pergunta. Aí que a pessoa faz, tá fazendo meu curso, vai fazer o curso da Gabi. Aí compra um outro curso. Aí vai fazendo a colecionadora, o acumulador de cursos. Que é bem comum hoje em dia, porque as pessoas agem muito por impulso. Você sabe disso. Enfim, é que a gente é bombardeado o tempo todo por essas ofertas, né. E a gente sabe porque, enfim, estamos colocando as ofertas no mundo também. Também. Tá aí, mas existe muita oferta. E aí quando você tá nesse meio de informações e possibilidades e você não tem o norte, não tem o planejamento, vai vir mais uma oferta. O que você vai fazer? Por impulso, você coloca aquilo na roda. Mas não deu conta nem daquilo que você já tinha comprado antes. E aí você vai acumulando, acumulando, acumulando e vira uma bola de neve. Porque não serve pra nada fazer esses cursos e não colocar em prática. E não colocar em prática. Pelo menos testar, né. Você pode até assistir o curso, fazer o curso, colocar em prática e falar Putz, essa metodologia não funcionou comigo, não fez sentido. E o curso não vai ser mágico, né. Também tem que ter essa consciência. Exatamente. Porque eu acho que, sabe aquela coisa de você contrata uma nutricionista pra ela te emagrecer? Você não vai acontecer. Você não vai fazer o curso e uma mágica vai acontecer. A ideia vai... Você não vai dormir e acordar com um milhão de reais sem fazer nada. Não, ah, tive uma ideia, vou fazer o curso. E vou ter um milhão de reais na outra semana. Mas nem vou fazer o curso, né. Vou só comprar o curso, não vou fazer. Aí eu vou dormir e acabou o tempo do curso. Gente! Olha, olha, olha. E vai até uma discussão que a gente teve no começo desse ano. A gente tava no nosso grupo de WhatsApp e a gente falou assim, esse ano nós não vamos fazer mais cursos. Porque a gente tava vindo de uma leva de cursos tão intensa. E a gente queria colocar tantas coisas em prática. Tinha meninas que é uma nova empresa pra todas nós. Então, cara, se a gente colocasse mais um curso, a gente ia estar pagando uma coisa que ia ficar lá. E aí abre uma outra questão. Nós precisamos valorizar o nosso tempo. Sim. A partir do momento que você começa a comprar um monte de coisa pra isso ficar arquivado, você tá gastando dinheiro e o seu tempo em mão. Porque você poderia estar se dedicando pra alguma coisa que você já sabia que não ia dar tempo e simplesmente aquilo ficou lá. Agora, uma coisa importante nesse sentido é o seguinte. As meninas falaram, não vou comprar o curso, mas eu comprei no curso. Mas eu falo muito isso, inclusive, pros meus clientes, que é o seguinte. Quando você tem um projeto programado, o curso pode ser uma base que vai facilitar a tua curva de aprendizado. Foi exatamente o que rolou comigo. Dentro do meu planejamento pra esse novo ano, eu tô com o processo de escalar os produtos e etc. Fazer um inbound marketing melhor e tudo mais. E aí eu fui colocar na ponta do lápis quanto tempo que eu levaria para estudar e colocar isso na prática. No final das contas, foi mais fácil eu pagar uma consultoria e um curso pra facilitar o meu processo. Mas eu estou fazendo isso enquanto eu trabalho um projeto. Então é justamente isso, é colocar na prática pra coisa e terminar. E é um processo consciente. E é no meio, exatamente. Você encaixou isso pra se solucionar, entendeu? Eu também fiz um curso, porque eu contratei a Gabi e aí... Agora tá todo mundo abrindo o que tá fazendo curso. Quem contrata a Gabi tem o LAB. Como que eu fiz? Eu contratei a Gabi, passei o processo, passei o processo todo com a Gabi. E na revisão, eu voltei a fazer o LAB. Eu falei, vamos revisar agora. Então eu usei como uma ferramenta de revisão. Já que eu ganhei, já que eu contratei a Gabi e ganhei, era um bom. Vou fazer. Vou literalmente. Mas é isso, você usar o curso como uma maneira de terminar esse processo, terminar essa ideia que você começou. Aí eu acho que é quando o curso é bacana. Porque se você só compra o curso e vai acumulando, acumulando e não coloca ele na prática... E tem a questão do síndrome do impostor também, né? Que entra, do eu não tô boa o suficiente, tá sempre fazendo o curso, parece que tá boa o suficiente. Aí dá fumo. Meu, é uma bagagem técnica. Eu tenho amigas consultoras de estilo que fazem isso. Ah, mas você já fez tal curso? Eu nem sabia que tinha o curso, gente. Aí me bate um desespero. Falo assim, será que eu precisava fazer o curso mesmo, gente? Ai, meu Deus do céu. Aí eu vou lá e converso com alguém. Aí, você acha que eu preciso? Mas pra que que é o curso? Eu peço uma ajuda pra trabalhar. Porque aí você vai ver se realmente aquilo vai te ajudar. E outra coisa, vocês quando fizeram esses cursos, estavam presentes e conscientes. Porque eu conheço gente que fala assim, cara, eu fiz o curso, mas meu, eu só assisti rapidinho, peguei o que eu queria e pá e... E o tempo da prática não existe, gente. Até você colocar uma coisa na prática é uma vez, é a tentativa, é o erro, é a experimentação. Por exemplo, no laboratório... Não é só assistir a aula, é fazer os exercícios, colocar os exercícios na prática e ver o resultado disso. Mas eu acho que agora com esses cursos online, que é muito anunciado que você tem acesso por dois anos, a pessoa entra naquele momento ali de compra, compra por impulso e fazem alguma hora, eu acho... Eu vou achar um... Por dois anos eu consigo fazer isso. E aí, dois anos eu consigo. E daí os dois anos acabam, porque passa assim, se você... E aí você perde a cabeça e não tá ali na sua agenda, não existe. É igual aquilo, eu quero empreender. Não perde, não coloca em prática. E às vezes, eu acho que isso é importante que a Gabi falou, às vezes é mais barato, faz mais sentido contratar uma pessoa pra fazer pra você do que você fazer. Ah, é o mais a gente avaliação. E querer aprender, porque... Acho que no começo, como a gente tá muito sozinha no negócio, bem no começo, a gente tem essa ânsia de ficar querendo aprender e querendo fazer tudo. Só que pra crescer não tem como, não dá pra fazer tudo. Então, eu acho... Pra mim é um alívio contratar alguém pra fazer o outro, porque você vai ter que aprender. Total. A gente falou outro dia, tipo, automação, funil de venda, nossa, eu acho muito duro. Mas, rei, você concorda que até o ato de você contratar já é uma iniciativa que tá tendo aí o desenvolvimento? Porque muitas vezes as pessoas só têm a ideia. Ah, eu quero fazer isso. É que nem, tipo, eu quero abrir uma empresa. Eu quero colocar um negócio no mundo. Mas não fazem nada. Eu acho que até o nosso vlog é um bom exercício pra contar isso. A gente teve a nossa ideia de planejamento e a gente mostrou no vlog, se você não assistiu, a gente vai deixar o link aqui, como que a gente executou esse planejamento, pras coisas acontecerem. É colocar a mão na massa. É realmente se comprometer com aquilo. Se não, não vai. Porque só planejar não sai do lugar, né? Não sai do lugar. E outra, gente, a nossa cabeça, ela foi feita pra ter ideias e não pra armazená-las. A frase não é minha, é do David Allen. E isso é a realidade. A gente vai ter ideia o tempo todo. E se você trabalha com formação de ideias, com empreendedorismo, você vai ter ideia o tempo todo. E tem o tempo todo. Então se você não coloca no papel e armazena isso em algum lugar e coloca uma ordem pra aquilo acontecer e dá realmente o espaço, porque não adianta você também fazer só um planejamento. Não. Tem que ter o espaço na sua rotina para executar o planejamento. Tem que ter o fasejamento. Mas é até bom, né, Gabi? Você tem esse lugar. O fasejamento. Veja o que é de nada. Esse lugar pra coletar essas ideias. Porque o que acontece também é que às vezes você tá sem ideia e você fala, meu negócio tá precisando de alguma coisa. Daí você vai ali naquela pastinha do Evernote, enfim, depende. Coleta, né? Como você se organiza, dá uma olhada e às vezes você pega uma ideia que você teve lá atrás e você fala, putz, agora isso aqui cabe no meu negócio, dá pra eu mudar isso, dá pra eu mudar aquilo. E tem uma outra coisa, Rei, que eu acho legal de falar de ideia. Primeiro, ninguém é dono de ideia, né? Você sabe muito bem disso. Não dá pra registrar ideia, gente. Não dá, não dá. E aí gera uma frustração do tipo, ai, mas a pessoa colocou a minha ideia em prática. Elizabeth Gilbert já tá falando isso, né? Porque as ideias tão... Elas tão pipocando, não era a sua ideia. Eu sei, é chato de contar a ideia. Desapega da ideia. Desapega da ideia. E não fica com raiva da pessoa. Nem raiva da pessoa. Exatamente. Por favor. Porque, assim, muitas vezes a pessoa não te conhece. E teve um assunto que eu tava falando com o meu sogro outro dia, que ele é tipo a Renata. E aí, ele teve uma ideia maravilhosa numa época onde as pessoas não valorizavam. Ou como meu pai começou a falar. E aí ele falou assim, cara, eu tive essa ideia de fazer as coisas mais concentradas, porque a maioria é água, né? Do produto. Aí diminuiu a embalagem. Eu falei assim, só que a gente tava numa era de sustentabilidade agora. Agora as pessoas estão fazendo bem isso, né? Quando ele teve a ideia, ela não era tão legal. Então, também tem isso. Tem isso também. Tem o timing da ideia. Tem. Meu pai foi uma das... Teve uma das primeiras empresas de reciclagem de plástico. 40, 30 anos atrás. Não era um... Entendeu? Então, assim... Agora já é outra. Agora já é outra pegada. Mesmo tipo de curso que num primeiro momento eu queria dar na Legal. Fun Creatives. Eu queria dar muito curso de educação jurídica pra empreendedores. E percebi que aqui a sociedade não tá tão preparada pra isso. Exato. Não, você amadureceu essa sua ideia. Você pesquisou, amadureceu e falou assim, cara, essa ideia agora não vai voar. E aí você falou isso. E daí eu falei, bom, então a loja de contratos funciona, fazer cursos em parceria funciona, mais curso mais aprofundado, ebook funciona, mas curso mais aprofundado não é isso. Não é ainda. E tem isso também. A gente tem que conseguir, de novo, desapegar e falar, bom, não é isso. Qual o outro caminho que eu posso ir? É só uma ideia. Ou posso fechar essa empresa também? Por quê? Se ficar só no campo da ideia e você não coletar, não colocar... Inclusive pra pesquisar se aquela ideia vai dar certo ou se outras pessoas estão trabalhando na mesma lógica, né? Processo de inovação total. Exato. E pra completar só tudo o que vocês falaram, muitas vezes a pessoa, ela realmente não tem o perfil acabativo, ela tem só o perfil iniciativo. Então, poxa, você quer colocar uma ideia no mundo? Será que não vale a pena você buscar um parceiro que tenha esse outro perfil que vai te complementar? Ou buscar uma mentoria? Será que você não precisa de uma pessoa que te estimule a fazer as coisas? Ou que já passou por esse processo e possa dar pra você o caminho das pernas? Muitas vezes a resposta é isso, é você buscar ajuda. Ah, muitas vezes. Não tem o que eu posso fazer pra realmente conseguir comer. E tem que pedir ajuda, né? Eu acho que a gente também tem muito isso aqui no Brasil. Tem dificuldade. Tem dificuldade. A gente tem dificuldade de pedir ajuda, dificuldade de se colocar vulnerável. E não tem nada mais vulnerável do que empreender. Não tem, porque você fica em contato exatamente com as suas, não vou nem falar fraquezas, mas são alguns pontos que mexem. Não, se você não lidar, é muito simples. Se você não lida com o que você tem que, é um desafio pra você, por exemplo, eu na empresa. Eu me coloquei num cargo que eu tinha pessoas que iam me auxiliar. Ótimo, a empresa que eu trabalhava me proporcionava isso. Só que aqui eu não tenho. Então eu precisei pedir ajuda pra Gabi, eu tenho um mentor, o Chico. O meu marido tá sempre, né, porque ele é um cara muito da ação. Eles estão, eu me cerco de pessoas, não casei com ele por causa disso, tá? Mas eu acabo me cercando de pessoas. É porque tem muito fogo no mapa astral, sabe, gente? É que é iniciativa, entendeu? Olha no seu mapa onde é que você tem Marte, onde é que tá Áries, que facilita. E aí, assim, se cercar de pessoas, porque no empreendedor, não tem jeito, gente. A empresa tem que dar dinheiro. E aí você não tem como falar, ah, vou ver com o meu chefe o que ele vai fazer também. De novo, vou falar a frase que eu já falei lá no começo. A empresa não é uma ideia, é um fluxo de casa, uma coisa de casa. Ah, você vai entrar aqui, ó, leva pra vida. É isso aí, é isso. Esse assunto a gente vai discutir mais no nosso podcast. Manda suas perguntas, comenta, conta pra gente qual que é o seu perfil. Você acha que você é mais empreendedor, mais iniciativo, mais acabativo? Não existe perfil melhor ou pior. Todos os perfis são muito bons e muito válidos. Isso que existe é a necessidade da gente entender o que a gente tem que fazer pra conseguir tirar as ideias do papel. Porque senão, minha gente, não paga as contas, né? Não paga os boletos. E eles vão continuar chegando. Exato. Ó, sempre. É isso. Até a próxima. Até a próxima.